Olá, okers! Como é que vocês estão? Ai, gente, o amor é lindo, não é mesmo? Vocês sabiam que tem uns romances assim entre famosos que já rolaram e a gente quase que não lembra mais? Pois é, pra dar aquela sensação de nostalgia romântica, hoje eu preparei uma lista com os... 10 casais famosos que você nem lembra que já existiram. O amor. Come on. 10. Alanis Morissette e Ryan Reynolds. Pois é, gente, a cantora canadense, dona de hits maravilhosos Alanis Morissette e o ator Ryan Reynolds, mais conhecido como o debochado anti-herói Marvel, o Deadpool, já foram noivos. Engaged. Yes. O romance começou em 2003 e terminou 4 anos depois. Há boatos de que o Ryan teria terminado noivado por conta do envolvimento dele com a Scarlett Johansson, com quem ele se casou também e separou também depois. Já pra Alanis, o término foi bem mais complicado, né? Ele acabou virando até tema do álbum que ela lançou, chamado Flavors of Entanglement. As letras das músicas falam sobre esse processo de separação. 9. Carol Delevingne e Michelle Rodriguez. A atriz maravilhosa, modelo internacional, cara caramba, cara Delevingne, cara caramba, cara Delevingne. Já namorou a atriz Michelle Rodriguez. Sim. A Lery de Velozes e Furiosos. As duas se conheceram em 2014 e esse romance aí durou mais ou menos alguns meses. Segundo tabloides da época, o ciúme excessivo da Michelle e a agenda de trabalhos e festas da Cara teriam sido ali os principais motivos pra esse término aí. Além disso, tem o fato de elas terem 14 anos de diferença de idade, né? Sei lá se isso agravou de alguma forma, mas elas têm. 8. Selena Gomez e Taylor Lautner. Taylor não é só o nome da best friend da nossa fada rara Selena Gomez. É também o nome do antigo crush. O eterno lobo-lobão da saga Crepúsculo Taylor Lautner, que também já teve um lance com a Taylor Swift, né? A Taylor best friend. Viveu um breve romance ali com a Seleninha. Ai, que maravilhosas, migas dividindo até um boy. Dá, sei lá. A Cell e o Taylor foram vistos na época da gravação do filme Eclipse, que é a sequência de Lua Nova lá em 2008. Os dois estavam no Canadá e a Selena também estava gravando cenas pro filme Ramona e Beezas. Daí pronto, né? A agenda bateu e o coração também. O relacionamento durou poucos meses, sim, mas teve até foto da Cell no colinho do Taylor numa tarde divertida no boliche. Tá bom, né? Tá beleza. 7. Demi Lovato e Tracy Cyrus. Vocês sabiam que a Demi Lovato já quase foi cunhada da Hannah Montana? Uhum. Tracy Cyrus, que é o irmão da Miley Cyrus, viveu esse romance polêmico com a Demi Lovato em 2009. Por que polêmico? Porque a Demi tinha 16 anos e o Tracy 20. Ele deu uma entrevista para a revista People e disse que eles terminaram por conta da distância, né? E também essa diferença de idade aí. But, há boatos de que também rolou uma cena de ciúmes quando o Tracy teria colocado no Twitter uma foto dele com a ex-namorada, que inclusive estava no fundo de tela do celular dele. E aí é claro que a Demi não ia gostar nada dessa história, né, gente? A Demizinha teria feito uma piada com o tweet do Tracy e ele chegou a mandar um Quando ela crescer, a gente conversa. Ah, Fih, fala sério, cara. 6. Wilmer Valderrama e Lindsay Lohan O ator e ex da Demi Lovato, o Wilmer Valderrama, teve um namorico ali com outra diva, a atriz e cantora Lindsay Lohan. Por conta da diferença de idade e pelo fato dela ser menor, ela tinha 17 anos e ele 24, eles mantiveram o relacionamento em segredo até que ela completasse 18 anos e aí a Lindsay foi morar junto com o Wilmer. Oh, my God. Mesmo tão forte e arrebatador, esse romance aí durou só alguns meses. E ele acabou bem quando a Lindsay fez uma participação na série Dead Seventh Show, no qual o Valderrama interpretava ali o personagem Feth. Olha, tudo indica que esse relacionamento estava sendo levado bem a sério pela Lindsay. Ela até admitiu que teria feito uma música pra ele. Segundo ela, Over é uma música sobre um jovem que partiu o coração dela. E o Wilmer. 5. Katy Perry e Travis McCoy Muito antes de ser California Girl, nossa catupini Katy Perry já namorou o rapper Travis McCoy. Aquele da música bilionaire, sabe? Com o Bruno Mars. Esse romance aconteceu em 2008, enquanto a Katy tinha acabado de lançar o primeiro álbum, One of the Boys. E o Travis ainda fazia parte do grupo Gym Class Heroes. A Katy, inclusive, faz uma aparição no finzinho do clipe ali de Cupid's Shokehold. Aquela música, sabe? Ba-ba-da-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Take a look at my girlfriend She's the only one I got Ba-da-da-da O namoro durou dois anos e a Katy até escreveu uma música sobre esse relacionamento aí com o Trevi, chamada Circle in the Drain, que em um dos trechos fala o seguinte, Você poderia ser melhor, mas prefere ficar loucão. Eita! A nossa eterna estrela de High School Musical e o ator Josh Hutcherson, o Peter, de Jogos Vorazes, já ficaram juntinhos. Eles conheceram em 2011, enquanto gravavam o filme Viagem ao Centro da Terra 2, A Ilha Misteriosa. É sempre assim, né, gente? Tá gravando um filme junto, uma série, e aí acaba rendendo um casalzão na vida real, né? É a vida imitando a arte? Ou a arte imitando a vida? Mesmo tendo sido ali relâmpago, bem rapidinho, esse lance aí deles não era nada secreto, não. Eles estavam sempre sendo flagrados ali, se divertindo juntinhos. Mas o negócio durou até que a Vanessa conheceu o ator Austin Butler. Porque a fila anda, né, gente? Próximo! 3. Jennifer Lawrence e Chris Martin A maravilhosa, mais conhecida como Mística do X-Men, ou Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, já fez um parzinho com o vocalista do Coldplay, o Chris Martin. O namoro começou no final de 2014, e num vai e vem ali, termina, volta, e durou assim mais ou menos um ano. Há boatos de que a Jen Law teria dado um fim nesse relacionamento, depois de uma publicação do TMZ que mostrava o Chris saindo de um restaurante com a ex-mulher, a atriz Gwyneth Paltrow. 8. 2. Avril Lavigne e Brody Jenner Ô, gente, vocês sabiam que a dona e proprietária da fonte da juventude mais conhecida como Avril Lavigne quase fez parte do clã Jenner? Nossa, Skater Girl namorou por quase dois anos o apresentador Brody Jenner, que é irmão caçula do clã Kardashian Jenner, por parte de pai. Rolou até uma tatu de casal, meus gente. Forever, para sempre. Os dois se separaram em 2012, e segundo o US Weekly, o namoro acabou porque a Avril e o Brody já não conseguiam balancear o relacionamento e o tempo dedicado a cada uma de suas carreiras. Difícil. 1. Kylie Jenner e Cody Simpson A caçula do clã Kardashian Jenner, a Kylie Jenner, namorou alguém bem improvável, o cantor Cody Simpson. Aham. Eles se conheceram em 2011 na premiere do filme Amanhecer Parte 1 lá em Los Angeles, quando a Kylie junto com a irmã Kendall Jenner entrevistaram ele para o programa do Ryan Seacrest. E aí a Kylie se apresentou para ele, dizendo que as pessoas do Twitter diziam que ele era o namorado dela. Segundo os tabloides americanas, o Cody teria terminado com ela via mensagem de texto. Oh my freaking God, man, what's your problem? Qual é, mano? Tá doido? B-b-bonus track. Miley Cyrus e Cody Simpson. Bom, já que a gente tá falando do Cody, vocês sabiam que ele teve ali um negocinho ali com a diva Miley Cyrus, né? Os dois se conhecem há muito tempo, eles são tipo amigos de infância, né? E claro que essa referência aí desde pequenininhos e tal, essa relação, essa amizade, ajudou a gerar ali um pequeno romance. Uma coisa gostosinha entre os dois, assim, né? Já se conheciam há tanto tempo, né? Por que não? Rolou até uma dancinha lá no app, lá no Frap, Frap, Flaps, que eles tão lá juntinhos e tal, com coreografia sincronizada e tudo, gente. O vídeo fez tanto sucesso que ganhou uma versão BR, ao som dos maravilhosos Incredibles Fat Family. Oh! Esse romance deles aí durou uns 10 meses, mas tá bom, né? Beleza, curtiram ali, tá tudo bem, tudo certo, se cuidaram, não é mesmo? A Miley fez uma live lá super sincerona pra dizer ali que os dois não estavam preparados pra assumir um relacionamento agora e que eles iam continuar friends, amigos. Beleza? So. E aí, gente, vocês curtiram essa listinha maravilhosa com esses casais aleatórios dos celebs? Oh, man. Escreve nos comentários aí que a gente quer saber. E aí, já sabe, né? Deixa um carinho aí pra gente, curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.